Dilma é uma mulher retada, por isso que a gente gosta dela. Ela não é uma mulher, assim, séria porque ela é triste, não. Ela é séria porque ela é trabalhadora, entendeu? E que ela não tem tempo, não tem tempo a perder. E o Brasil precisa de gente que quer mudar. Mude, mude mais, mais uma vez, Dilma.